Desce, desce, com o gelinho na boca Desce, desce, com o gelinho na boca E desce, desce, com o gelinho na boca A galera que é serrinha E desce, desce, com o gelinho na boca A lojada no padrão Aula, Nilson, no bar Aula, Nilson A galera da terra do escolar A menina quer dançar A pesadinha, a menina quer dançar A pesadinha, escondas, escondas, escondas A maninha, escondas, ó, vai